Os cursos de administração e arquitetura da FACISA se engajaram em um projeto social com o objetivo de arrecadar fundos para a reforma da sede da Associação Campinense de Pais de Autistas. É isso mesmo, e a ação especial foi batizada de Do Lado de Cá e mobilizou alunos e professores com o patrocínio da FACISA, Fundação Pedro Américo, TV Itararé e outras empresas, além dos artistas que cantaram ontem à noite, né? No Teatro FACISA. Foi muito bacana, vamos ver então como foi? Crianças com o transtorno do espectro autista necessitam de cuidados especiais para o seu desenvolvimento. Para dar suporte necessário, foi fundada há um ano a Associação Campinense de Pais de Autistas. Em prol da CPA, foi desenvolvido o projeto Do Lado de Cá, lançado ontem no Teatro FACISA. O projeto foi desenvolvido pelos cursos de administração e arquitetura da FACISA com ações para viabilizar uma reforma no prédio da associação. A ideia do projeto foi de arrecadar fundos para a Associação Campinense de Pais de Autistas, que é parceira aqui da FACISA. E o projeto, na verdade, se iniciou com um curso de arquitetura que fez todo o projeto arquitetônico da reforma, das quais eles estão precisando nesse momento para se adequar às necessidades das crianças. E o curso de administração entrou justamente com a proposta de arrecadar esses fundos para auxiliá-los nessa execução desse projeto. Na solenidade, foi lançado o calendário de 2016, que conta com um ensaio fotográfico protagonizado por crianças autistas. Na verdade, o calendário foi uma tentativa de mostrar à sociedade o espectro autista e mostrar que eles são crianças normais, que fisicamente eles são normais. E isso pode ser visto dentro do calendário. Mas o foco principal foi de arrecadar fundos para a associação para que eles pudessem, então, fazer a reforma. Na ocasião, também foi apresentado um show beneficente com temática infantil. A apresentação contou com os intérpretes Alexandre Tan, Gitana Pimentel e Sócrates Gonçalves que se revezavam a cada música. O show infantil contou com cantores caracterizados e personagens atuando de acordo com as canções, divertindo crianças e adultos. Nós pensamos em fazer um show mais lúdico, né? Porque, como é direcionado para uma instituição que vai ajudar crianças, por que não fazer um show para crianças, né? Mas a gente pensou também nas crianças que hoje são adultos, como nós, e fizemos um repertório, assim, que os pais também fossem gostar. Quem curtiu Xuxa, Angélica, quem curtiu Treino da Alegria, Balão Mágico, vai se divertir nesse show. E as crianças também, porque são músicas que fazem parte da infância deles agora. Então, eu acho que é um show para a família inteira, foi feito com muito carinho e a gente está muito, muito feliz com o resultado. A Associação Campinense de Pais de Autistas é uma entidade civil sem fins lucrativos e não possui uma sede própria. Atualmente, ela atua em um local doado que necessita de reformas para melhor atender os pais e crianças. Esse projeto vai ajudar muito a nossa associação, porque só com ele a gente vai poder fazer a reforma e conseguir dar o atendimento especializado às pessoas acometidas com a síndrome do autismo. A Associação Campinense de Pais de Autistas A Associação Campinense de Pais de Autistas